Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos. Com grande alegria nos encontramos novamente nesse nosso quinto encontro, em que estamos meditando, refletindo, comemorando também o doutorado de Santa Teresa de Jesus, onde há 50 anos atrás, no dia 27 de setembro de 1970, Santa Teresa estava recebendo o doutorado da igreja. Ou melhor, a igreja estava reconhecendo que esta mulher tem e possui uma doutrina excelente para ensinar os caminhos da santidade a cada cristão. Bom, hoje nós vamos falar sobre a eminência da doutrina e da mística de Santa Teresa. Ou seja, como aquilo que Teresa ensina é de uma grandeza espetacular, capaz de instruir os pequenos, mas capaz também de trazer uma nova percepção, uma percepção mais aguda, mais profunda, mais sutil do mistério de Deus, até mesmo para os doutores e mais adiantados no conhecimento da fé e da via do Espírito, da via de oração. Podemos afirmar que Santa Teresa de Jesus pode ser chamada de Mestra dos Espantos também. Os seus escritos são capazes de provocar em nós verdadeiros espantos, isto é, uma verdadeira admiração em quem os lê. Isto nos faz remontar aos gregos, que afirmavam que a admiração é princípio do conhecimento. Estes espantos eram frutos da experiência, primeiramente produzidas na mesma santa, que posteriormente a santa narra de modo simples, sem deixar de ser profundo. E eu narro aqui agora um dos textos de Tereza, de Santa Tereza, no Livro da Vida, capítulo 12, versículo, ou melhor, número 6, parágrafo 6º. Por vários anos li muita coisa e nada entendi. Depois, apesar do que Deus me dava, eu não sabia dizer uma palavra que exprimisse essa situação. O que não me custou poucos sofrimentos, quando desejava Sua Majestade, quando deseja Sua Majestade, ensina tudo num momento, e de uma maneira que me espanta. Deus me deu, num momento, a graça de entender com toda clareza e de saber exprimi-lo, de tal modo que meus confessores se espantavam. E eu, mais do que eles, porque conhecia mais a minha rudeza, foi há pouco que recebi essa graça. E o que o Senhor não me ensinou, eu não o procuro, a não ser o que tem a ver com a minha consciência. Aqui ela deixa claro essa forma espantosa de Deus ir instruindo, em que Deus vai mostrando a Tereza os caminhos da vida espiritual, em que Deus vai clareando o coração e a consciência de Tereza a respeito das experiências que ela faz. Queridos, as experiências de Deus e Tereza são como que grandes impulsos que Deus dá a Tereza para a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, para que ela o ame com maior intensidade ainda. E os impulsos ou as experiências que Tereza vive com espanto, com admiração, fazem com que ela continuamente saia de si para servir a igreja. Saia de si para justamente colocar todos esses dons dados por Deus, da graça e da natureza. Os dons da natureza potencializados e os da graça manifestos através também das virtudes que ela viveu na sua própria vida. Manifestam assim, revelam assim a presença operante, atuante de Deus através da sua consagração, através do seu ministério também da escrita. Quando olhamos os escritos de Santa Tereza, percebemos que a Santa trata de diversos temas que faz parte do grande arco teológico da fé católica. Tereza comenta a Bíblia, descreve de modo teológico suas experiências trinitárias, cristológicas e pneumatológicas, assim como a sua relação com a paternidade de Deus. Quando descreve suas experiências com os sacramentos, o faz com um novo brilho, e de modo extraordinário com relação à Eucaristia, onde o corpo de Cristo é o lugar por excelência dos grandes tratos pessoais de Santa Tereza com Cristo. A iminência do pensamento de Santa Tereza está presente não somente em sua capacidade de ensinar os iniciantes sobre os aspectos importantes da fé e da vida de oração, mas é um convite aos doutos e aos mais adiantados a entrarem com ela na sala da trindade, a desvendar de modo mais contundente o mistério de Deus e o mistério do homem, provocando a memória a um ato de entrega e gratidão por recordar ao ser humano que este é habitado no mais profundo centro por este céu que é a presença da trindade na alma. Os sinais deste dom em Tereza são os testemunhos e as percepções da eminência de seu pensamento que foram e são comentados pelos doutores da ilustre Universidade de Salamanca por primeiro. Cito aqui o testemunho de duas autoridades. A primeira é a do Frei Luiz de Leão. Diz este Frei, que foi também catedrático na Universidade de Salamanca, eu não conheci nem vi a Madre Tereza de Jesus. Confessa de si mesmo. Entretanto esteve na terra, mas agora que vive no céu, a conheço e a vejo quase sempre em duas imagens vivas que nos deixou de si mesma, que são suas filhas e seus livros. Seus escritos parecem evangelho. Belíssima narrativa ou belíssima descrição do Frei Luiz de Leão, onde ele conseguia ver nas comunidades fundadas por Tereza e nos seus escritos uma imagem viva da sua presença ainda hoje. E ele chega a dizer que seus escritos parecem evangelho de tanto que interpela ao cristão comum e até mesmo avançado já nas experiências de Deus na vida de oração a estreitar mais ainda a sua união com Deus, a abrir-se mais ainda esse mistério insondável do amor de Deus. descrevo aqui o testemunho de outras duas personagens do Carmelo Teresiano que ficaram espantadas, admiradas ao escutar falar da Madre Tereza de Jesus. Dois estudantes de Salamanca, Frei Francisco de Santa Maria, historiador da Ordem e Padre Tomás de Jesus, coautor da segunda biografia da Santa, escutaram seu professor, mestre, Baltasar de Céspedes, catedrático de latim e grego, professor de humanidades e retórica, afirmar a respeito da Santa. Tem conhecido esse testemunho, diz ele, a maior eloquência, elegância e pureza de linguagem que em nenhum livro de quantos tenho lido em toda a vida. Maravilhoso ver esses testemunhos, porque quando se fala de Tereza, uma coisa muito interessante que vemos, quando alguém fala de Tereza, quando alguém narra as experiências de Tereza, como essa experiência que esse professor catedrático está falando que nunca leu um livro em toda a sua vida, semelhante a esses escritos de Tereza, contemplando a sua eloquência, a sua elegância, a pureza de linguagem, ao comentar sobre isso, esses dois jovens estudantes querem conhecer, então, quem é Tereza, querem conhecer o carisma que surgiu de Tereza e se tornam, assim, também carmelitas carmelitas na ordem, a força do testemunho a respeito de Tereza. O ouvir falar desta mulher já é um caminho praticamente que reorienta a pessoa a querer se aproximar de um grande amigo de Deus, de uma grande amiga de Deus e ao se aproximar, se aproxima do próprio Deus. E eu termino com outro testemunho de uma pessoa que, pessoalmente, eu conheci também, um tradutor das obras de Santa Tereza, o revisor está fazendo a tradução e a revisão das obras de Santa Tereza do espanhol para o italiano e, num período em que estive também em Ávila fazendo uma pesquisa, o conheci e ele narrava uma experiência de duas jovens quando faziam também um curso de graduação em Roma com uma professora que não se dizia cristã e nem católica, mas essa mulher narrando somente a vida de Tereza, falando da grandeza, da feminilidade, da figura feminina de Tereza e contando um pouco da sua vida, despertou naquelas estudantes de história uma tal curiosidade, um tal desejo de conhecer Tereza que quando foram aprofundar os estudos de Tereza, quando foram aprofundar conhecendo a respeito da vida de Santa Tereza, lendo seus livros, se encantaram de tal maneira que entrando em comunidade com alguns mosteiros se tornaram depois carmelitas, descalças, se consagrando a Deus no Carmelo. ou seja, ouvindo uma professora que nem cristã era, que nem católica era, ouvindo apenas a sua professora historiadora falar dessa grande personagem, elas vão, procuram, mergulham, tornam-se amigas de Tereza e tornando-se amigas de Tereza pela leitura, pela oração, pela abertura de coração a Deus se tornam também amigas de Deus. Belíssimos testemunhos, vemos como o espírito teresiano, esse espírito de oração, esse espírito de contemplação, essa mística profundamente apostólica, porque assim é o carisma teresiano, é um carisma contemplativo apostólico, é um carisma que quer contemplar a face de Deus, mas ao mesmo tempo quer transmitir o que se contempla, o que se vê, o que se toca na oração por bem, por caridade espiritual às almas, às pessoas, a tantas vidas que estão também em busca de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso continue encantando e espantando o nosso coração com aquilo que Ele mesmo, com aquilo que o Seu Filho Jesus, com aquilo que o Espírito Santo fez na vida e na história de Teresa e pode também fazer na minha e na Tua história. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.